Bom, eu sou o professor Marcondes França, do Departamento de Neurologia. Para mim é um prazer poder participar esse ano da Jornada de Neurologia Infantil, recepção dos novos residentes, né? E a gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje sobre a criança hipotônica. Esse é um dos grandes temas de interesse para o neurologista infantil e a ideia é que a gente possa trazer, então, uma abordagem para esse tipo de situação clínica. Então, esse aqui, gente, vai ser o nosso roteiro da apresentação, né? Como eu comentei anteriormente, eu vou iniciar com a abordagem, tá certo? E a seguir, detalhar um pouquinho as grandes causas de hipotonia, iniciando com as hipotonias de causa central e, em seguida, né? Caminhando para as hipotonias de causa neuromuscular, em que a gente vai, então, passear pelas principais formas clínicas, né? Incluindo doença do neurônio motor, as neuropatias periféricas, as miopatias, especialmente as hereditárias e a miastenia congênita. Bom, então, como qualquer síndrome, como qualquer situação clínica, né? A abordagem inicial do paciente com hipotonia, né? Do paciente pediátrico com hipotonia, ela se inicia na anamnese, né? Muitas vezes feita com a mãe, né? Com os familiares. Em que a gente vai procurar, então, dados, por exemplo, de história familiar, se há recorrência de casos como esse na família, né? Isso é importante. Procurar dados maternos, então, condições que a mãe, né? Por exemplo, é deportadora, como diabetes mellitus, como epilepsia, como outras doenças neurológicas, que podem predispor, então, a algumas situações de hipotonia. E, importante também, é averiguar dados sobre a gravidez e o parto, né? Então, ficar atento, por exemplo, a situações como exposição a droga ou algum teratógeno durante a gestação. Perguntar sobre a movimentação fetal. Então, uma das dicas, né, importantes acerca de hipotonia é aquela criança que tem uma mobilidade reduzida entre o uterino. E, com isso, muitas vezes, a gente pode ter situações de apresentação anormal, por exemplo, uma criança que permanece pélvica. E, também, aquelas que têm uma hipotonia que envolve a musculatura de deglutição, por exemplo, a gente pode ter fenômenos como o óligo ou o polidrâmio, né? Que é uma coisa também importante. Ainda na anamnese, né, quer dizer, a gente pode se deparar, às vezes, com um dado de história familiar, que é muito importante. Aqui, por exemplo, um heredograma, né, de uma família nossa, seguida no ambulatório, com distrofia miotônica, que é uma das biopatias heredictárias mais prevalentes e que pode, nas formas neonatais, congênitas, né, se apresentar como um quadro de bebê hipotônico. Então, é um dado importante. Ainda na anamnese, são importantes dados ligados ao parto e ligados ao período de desenvolvimento, né, pós-natal. Então, sem resgatar o dado do APGAR, né, quer dizer, como é que foi o nascimento da criança, né, o período ali imediato, pós-nascimento. E os dados também após o nascimento, em especial relacionados com os marcos de desenvolvimento motor e cognitivo, né, que inclui padrão respiratório, capacidade de sucção, pega o peito, né, como é que a criança chora. E, como eu comentei, os marcos motores e cognitivos. Então, tônus muscular, né, é importante ter esse conceito muito claro, né, quer dizer, é o quê? Tônus se refere ao estado de contração basal da musculatura, né, e isso é mediado por uma circuitaria neológica complexa, que inclui regiões excitatórias, como, por exemplo, o cerebelo e o pórtex motor, regiões inibitórias, como o núcleo rubro e o gângulo da base, e essa circuitaria central, ela, então, se projeta para os neurônios que se localizam no corno anterior da medula, né, e, a partir daí, então, sai, né, a projeção, que é o neurônio motor inferior, que vai, então, enervar os fusos neuromusculares, né, e é o que vai manter, então, o tônus basal daquele indivíduo. Então, é importante entender que as hipotonias, ou seja, os déficits, né, de tônus muscular, eles podem ter substrato tanto central quanto um substrato periférico, um substrato neuromuscular, tá. E um dos grandes pontos da abordagem desse tipo de criança é que a gente seja capaz de diferenciar, então, as hipotonias centrais em detrimento das hipotonias periféricas, tá. Então, agora, indo para a questão da semiologia, né, do exame neurológico para avaliação do tônus muscular, então, existem uma série de manobras que são interessantes para caracterização da hipotonia, né. Então, o bebê hipotônico, é importante entender, é aquele bebê que é mais molinho, né, ele, em geral, ele vai ter uma certa frouxidão ligamentar, então, a amplitude do movimento articular, feito de forma passiva, ele é ampliado em relação ao que seria normal, tá. Então, aqui a gente tem a manobra, você, basicamente, segura a criança, né, a partir dos dois braços, eleva o tronco dela, e se observa, então, o quê? Uma hipotonia axial em que a criança não levanta a cabeça ao fazer essa manobra, tá. A manobra do cachecol, que é outra manobra também clássica, né, de pesquisa de hipotonia. Então, se observa que você consegue, né, tracionando o braço da criança, levar o cotovelo para uma posição que vai além da linha média, portanto, indicando a hipotonia aqui de musculatura pendicular, né. Essas crianças também, quando você ergue, né, a criança com o tronco como um todo, observa-se, então, uma hipotonia importante, né, dos braços e das pernas que ficam pendentes. E a mesma coisa quando você faz a manobra de elevar a criança, segurando a partir da porção ventral do tronco, tá. Uma coisa que é importante no exame do tônus é caracterizar, então, se essa hipotonia, ela é uma hipotonia que tem um padrão de predileção, ou seja, se ela é uma hipotonia mais de musculatura axial ou se ela é uma hipotonia que pega tanto a musculatura axial como a pendicular. Isso é uma coisa importante que vai nos ajudar mais pra frente na abordagem diagnóstica, tá. Então, além do que vocês viram de manobras, né, então, é importante avaliar naturalmente força muscular, obviamente que no bebê a gente não consegue fazer manobras de oposição de força, mas eu posso ter dados indiretos, como a postura, como a, às vezes, a capacidade de marcha, né, ou a maneira como a criança se posiciona em algumas posições, tá. A avaliação de reflexos é uma coisa absolutamente importante, ajuda no diagnóstico diferencial dos casos centrais e periféricos, assim como a avaliação de estigmas faciais e corporais. Então, algumas doenças que cursam com hipotonia neonatal, hipotonia precoce, elas vêm acopladas a estigmas de desmorfismo craniofacial, tá. Tremor e, especialmente, fasciculações, tá certo? É outro achado semiológico simples de pesquisar e muito útil, né. Então, fasciculações no bebê hipotônico. Eles são uma característica da atrofia muscular espinhal, né. E achados, né, de exame físico, que vão além da questão cloramente motora, né. Então, alteração de consciência, alteração de contato, né, visual, é uma característica que deve ser pesquisada, assim como sinais sistêmicos de hepatos plenomegalia, alterações cardio-circulatórias também, tá. Então, como eu adiantei, quer dizer, algumas doenças, né, especialmente algumas miopatias hereditárias, congênitas, elas vão ter uma característica, né, de face, né, de dismorfismo facial. Aqui é um paciente que tem miopatia nemalinga, em que se observa, então, essa face alongada, né, com essa boca entreaberta, por conta de uma fraqueza, de uma cétris, né, um hipertelorismo e implantação baixa aqui da porção proximal do nariz. Então, é uma característica que pode ser interessante. E a mesma coisa, às vezes, pode ser observada em termos de outras regiões do corpo, ou seja, deformidades vistas, por exemplo, nas mãos e nos pés de pacientes com hipotonia precoce, né. Um achado que é particularmente interessante é a questão da artrogripose, né, ou seja, a juntas curvas, né. Então, como eu comentei anteriormente, algumas causas de hipotonia, neuromuscular, especialmente, elas levam a uma redução da mobilidade do bebê intrauterina, né, de maneira que a criança permanece ali os nove meses de gestação em posturas fixas, viciosas, sem mobilidade. Isso leva, então, a retração osteoarticular. A criança, então, nasce com essa característica de artrogripose, né, essa junta curva, muito preminente, às vezes, nos braços, mas também, às vezes, nas pernas, né. E aqui é um exemplo disso. Uma criança com a tia do tia... Tanto hipotonia realmente isolada sem uma evidência de alteração de imagem. Então, dentro da hipotonia cerebral sindrômica, eu acho que a grande... Uma grande condição que deve ser lembrada é a síndrome de Prader-Ville, né? Uma condição multissistêmica, né? Em que, além do quadro hipotômico extremamente importante, a gente costuma ter, então, obesidade, né? E, muitas vezes, esse estigma facial, né? Que a gente chama de flop baby, né? Um bebê com essa característica facial, sempre sorridente, sempre alegre. Então, esse contexto de hipotonia, esse estigma facial, obesidade, e também o componente de repardo cognitivo, isso é muito sugestivo de Prader-Ville. E essa é uma das grandes condições que tem que ser lembradas no contexto das hipotonias centrais sindrônicas, tá? Quando a gente fala das hipotonias centrais e não sindrônicas, né? Como eu adiantei anteriormente, vou ter dois grandes grupos. O primeiro dele é um grupo de pacientes que tem, então, alterações visíveis na ressonância magnética de crânio, como, por exemplo, alteração de formação de corpo caloso, como uma milinização mais retardada, observada nos exames, por exemplo, de ressonância com sequência T2 ou FLER, tá? Então, esse é um grupo cuja etiologia, muitas vezes, não fica clara. Existem alguns genes já relacionados com esse tipo de apresentação clínica, mas muitas crianças, na verdade, não têm um gene mapeado, portanto, é uma hipotonia central relacionada com o processo de formação anormal do cérebro, né? E uma milinização anômala nessas crianças. E, por fim, a gente vai ter, então, um grupo de hipotonia central, né? Não sindrômica, em que o cérebro é normal do ponto de vista da imagem. Você não vai ter alterações de formação cerebral, nem mesmo de milinização vistas na imagem, tá? Então, esse grupo é um grupo que eu diria que é desafiador, porque é um diagnóstico, afinal, de exclusão, tá certo? E que alguns autores estratificam ainda em dois subgrupos, né? Um grupo de crianças que tem uma milinização retardada, tá certo? Portanto, é um grupo que vai ter um retardo motor, único e exclusivamente, mas que são crianças que tendem, com o passar da idade, aí tendo uma recuperação, né? E um ganho em termos de aquisições motoras. Então, são crianças que, em geral, vão ter uma melhora, né? Dessa questão aí, motor, tá certo? Essas crianças, elas ainda assim podem ter um retardo global, tá certo? E aqui eu me refiro à questão cognitiva, à questão do desempenho escolar, mas, ainda assim, são crianças que acabam tendo, ao longo prazo, um ganho, né? Uma melhora. Então, elas têm, basicamente, um processo de melhora, que é lento, mas que acontece ao longo do tempo. E cerca de 12 a 15% dessas crianças, elas vão ter anormalidades vistas, por exemplo, nos exames de CGH array, em que se encontram, por exemplo, deleções ou duplicações em algumas porções do material genético, tá? O segundo grupo é um grupo em que há uma milinização dentro da faixa normal, tá certo? E esse é um grupo de crianças que costuma ter um quadro mais amplo, né? De retardo de desenvolvimento, muitas vezes caracterizado dentro do espectro do transtorno autista, né? Então, é importante entender que a hipotonia bem prematura, ela pode ser, na verdade, uma das primeiras manifestações de crianças que têm um quadro autista, que vai se expressar de maneira mais ampla, né? Com o passar da idade, a partir dos 4, 5 anos de idade, ok? Então, esse seria basicamente, né, o overview sobre as causas de hipotonia central não sindrômica, e que é importante frisar, gente. São, na prática, as causas mais comuns, tá? Então, cerca de 2 terços das crianças que chegam pra gente com quadro de hipotonia, elas vão ter um substrato central que pode ser alocado dentro desses vários tipos de doenças que eu acabei de comentar com vocês. Cerca de alguns pacientes ainda com hipotonia central, eles podem ter como substrato operações mais baixas dentro do sistema nervoso central, como, por exemplo, as afecções de transição crânio-cervical, né? Como é o caso da malformação de Arnold Chiari, né? Vista aqui nesse caso, essa paciente, tá certo? Mas, como eu tava comentando anteriormente, né? Na verdade, as hipotonias de causa neuromuscular, elas, na verdade, representam cerca de um terço de todas as causas de hipotonia, né? No bebê, né? E é um grupo importante, um grupo relevante, porque aqui eu tô falando de algumas doenças muito graves, né? Potencialmente graves, que podem, então, ser subdivididas e classificadas dentro de quatro grandes grupos, né? As hipotonias de causa neuromuscular, ligadas com doença do neurônio motor, neuropatias periféricas, miopatias hereditárias, e, por fim, com as miastenias congênitas, tá? Então, dentro desse grupo neuromuscular, é importante que vocês guardem e tenham esse conceito muito claro, o principal grupo, né, de doenças neuromusculares que levam à hipotonia são as afecções do neurônio motor inferior. Então, essa é a principal causa de bebê hipotônico de natureza neuromuscular. E dentro desse grupo, gente, eu acho que é fundamental chamar atenção pra AMI, né? Ou seja, pra atrofia muscular espinhal. Então, alguns aqui certamente já devem ter ouvido falar, é uma doença que tem sido cada vez mais falada nos últimos anos, né? Mas eu acho que vale a pena a gente a gente tocar nesse ponto. Então, AMI se refere à atrofia muscular espinhal. Então, é uma doença cujo local de afecção, né, é exatamente o corno anterior da medula espinhal e o núcleo dos nervos cranianos, tá certo? Então, nessa doença, existe um fenômeno em que há uma depressão, ou seja, existe uma morte prematura e acelerada de neurônios motores nessas regiões que eu comentei anteriormente, o que acaba levando, então, a um fenômeno de quê? De atrofia e desnervação da musculatura esquelética, tá? Esse quadro, ele tem um caráter progressivo, portanto, esses bebês, em geral, eles vão ter sinais e sintomas que se tornam cada vez mais nítidos, cada vez mais claros com o passar da idade, né? Essa doença, gente, é uma doença que tem um substrato genético, né? Então, a atrofia muscular espinhal é uma doença de base autossômica recessiva ligada com alterações genéticas que se localizam no gene SMN1, né? Que tá mapeado no cromossomo 5Q, tá? Na maior parte dos pacientes, existe, então, uma alteração que consiste na deleção, portanto, na falta do exon 7 desse gene, né? O que leva, então, à produção de um RNA mensageiro e de uma proteína, né, disfuncional que acaba sendo degradada, né? Então, basicamente, atrofia muscular espinhal é uma doença que acontece porque existe a falta da produção dessa proteína e isso, então, leva a um processo de degeneração e morte dos neurônios motores, tá? É importante frisar que, como é uma doença autossômica recessiva, essa alteração genética, ela tem que, obrigatoriamente, estar presente nos dois alelos, portanto, naquele alelo que veio do pai e naquele que veio da mãe, né? Ou seja, os pais, eles têm que ser, obrigatoriamente, portadores para que a criança venha a desenvolver, então, a doença, tá? Ainda sobre a genética da DIAMI, é importante a gente lembrar um conceito importante ligado com um outro gene chamado SMN2, tá? Esse gene SMN2 é um gene que é estruturalmente muito parecido com o gene SMN1, ele tem algumas diferenças em termos de sequência de base, né? Mas o fato é, o SMN2, ele é capaz de produzir em menor quantidade uma proteína funcional e que, portanto, pode atenuar a gravidade do fenótipo da doença. Diante disso, a gente sabe hoje que o SMN2, ele é um gene importante não para causar doença, ele não causa doença quando alterado, mas ele pode atenuar a gravidade do fenótipo da atrofia muscular espinhal. De maneira tal que o número de repetições do SMN2, ele está relacionado com a gravidade da doença. Pacientes que têm, então, uma quantidade maior de cópias do SMN2, eles vão ter uma doença em geral mais branda do que aqueles que têm um número de cópias menor do SMN2, tá? E isso exatamente em função da produção de uma proteína, né? Quer dizer, que acontece a partir do SMN2. Então, na prática, quando a gente fala que atrofia muscular espinhal, gente, existem, então, as três formas clássicas da doença que são definidas a partir, então, de características clínicas, tá? Eu vou ter a AME do tipo 1, né, que é o mais comum, cerca de metade dos pacientes com atrofia muscular espinhal vão se alocar nesse grupo aqui que eu estou chamando de AME do tipo 1, em que a doença se inicia antes dos seis meses de vida e que são pacientes que jamais adquirem a capacidade de sentar sem acordo. A AME do tipo 2, que é a segunda em prevalência, que equivale em torno de 25% a 30% dos pacientes são aquelas pacientes cujo início se dá entre seis meses e um ano e meio e que são capazes de sentar sem apoio, mas que jamais adquirem a capacidade de marcha independente, tá? E, finalmente, a AME do tipo 3, em que a doença se manifesta a partir dos 18 meses de idade e aqui, sim, são pacientes que chegam a adquirir a capacidade de marcha independente, embora eles possam vir a perdê-la na evolução da doença. Então, em geral, a relação que há nessas três formas com a SME2 é uma relação bem clara. Então, AME do tipo 1, em geral, a gente vai ter duas cópias do SME2, AME do tipo 3, cópias do SME2 e AME do tipo 3, a gente vai ter um número de cópias em geral maior do que 3, 4, 5, né, cópias do SME2. Então, no que se refere ao bebê hipotônico, naturalmente, que é aquela forma que é mais relevante para a gente é a AME do tipo 1, né. Então, o AME do tipo 1, aqui nós vamos ver um vídeo de um paciente com essa condição, observem que existem algumas características muito importantes, né, então é uma criança bastante hipotônica, tá certo, uma hipotonia que é visível tanto no seu componente axial, então observem que a criança, ela não consegue, de maneira nenhuma sustentar ou reger a cabeça, tá certo, visto aqui nesse vídeo, mas também é muito nítido nessas crianças com a AME do tipo 1, uma hipotonia appendicular, né, observem que existe uma mobilidade muito reduzida, né, especialmente nas pernas, né, observem que ele praticamente não mexe as pernas e mesmo em relação aos braços, a gente observa uma mobilidade muito reduzida nesse paciente, tá. Uma outra característica muito marcante da AME do tipo 1 é o acometimento precoce do diafragno, que leva então a uma situação de taquidispineia e esse padrão de respiração paradoxal em que o movimento do abdômen ele acaba tendo um perfil diferente daquele que seria esperado de uma criança nessa faixa de idade, tá. Então, por fim, aqui nesse último vídeo, mostrando uma acentuada hipotonia de pernas, né, assumindo, né, aquele aspecto que a gente chama de postura em batráquio, né, em que a perna, ela basicamente pende, né, completamente flácida e sem mobilidade. Então, é um nítido exemplo de uma hipotonia neuromuscular em que além da hipotonia, de fato, existe então fraqueza. Então, é uma hipotonia junto com plegia, junto com paralisia, certo? Outra característica muito importante e que é uma dica diagnóstica útil, né, na beira de leito para atrofia muscular espinhada tipo 1 são as fasciculações de língua, né. Então, essa é uma característica que é praticamente universal no bebê esconde do tipo 1 e que, por outro lado, você não encontra em outras condições que causam hipotonia neuromuscular, como as miopatias, como as miastenias congentes, certo? Então, a AME, né, gente, encerrando a discussão sobre ela, aqui a gente trouxe os highlights, eu diria, clínicos para reconhecimento e é uma condição que nos dias de hoje ela tem um apelo muito importante porque ela deixou de ser uma condição intratável e ela passa a ser hoje uma condição intratável. A gente dispõe hoje no Brasil pelo menos três terapias bastante inovadoras aprovadas para o tratamento de AME e que são capazes realmente de mudar o curso dessa doença. Então, por essa razão, diagnóstico precoce passa a ser cada vez mais importante. Bom, indo agora para o segundo grupo, né, de doenças aí neuromusculares que levam à hipotonia neuromuscular. Então, chama atenção para que as neuropatias periféricas elas teoricamente podem causar isso de representação mas é uma situação extremamente rara, tá? Então, nós vamos pular e vamos agora discutir o segundo grupo, né, que na prática é muito importante que são as miopatias hereditadas, tá? Então, as miopatias hereditadas, segundo, são doenças em que há um fenômeno de degeneração progressiva da musculatura esquelética e isso se reflete na biópsia muscular com duas características fundamentais que aqui a gente vê nesse slide. Primeiro, existe a perda de tecido muscular e a substituição por tecido conjuntivo na forma de colágeno como a gente vê aqui essas bandas, né, eosinofílicas aqui dentro do fascículo e também na forma de tecido adiposo que eu vejo aqui nessas porções brancas, né, que são basicamente grandes áreas com troca por tecido adiposo. E, paralelamente com isso, a outra característica marcante da biópsia muscular é a chamada variação do calibre das fibras, né. Então, entre as fibras musculares remanescentes, eu vou ter fibras que têm um calibre muito pequeno, muito diminuto, que são as fibras em caminho, né, em processo de degeneração e de morte, né, e eu vou ter em paralelo fibras que assumem um aspecto vicariante, portanto, ficam muito calibrosas, né, para tentar compensar o processo de perda muscular. Então, é isso, gente, que basicamente define o que é uma distrofia muscular. E do ponto de vista de herança genética, nós vamos ter diferentes possibilidades, eu vou ter distrofias com herança autossômica dominante, eu vou ter heranças com herança autossômica recessiva e vou ter formas com herança ligada ao cromossomo X. Então, é um grupo muito heterogêneo. E na maior parte das vezes, são doenças cuja manifestação ela se dá na infância ou mesmo na vida adulta, mas ela não chega a se expressar clinicamente para a gente na forma de uma criança hipotônica e de um bebê hipotônico. Existem algumas formas de distrofias musculares que podem ter essa apresentação inicial para a gente na forma de um bebê hipotônico. E essas, então, é que vão ser discutidas aqui na parte posterior dessa aula. Então, a primeira forma de distrofia muscular que pode ter uma apresentação para a gente de bebê hipotônico é o que a gente chama de distrofia miotônica tipo 1. Então, essa é, gente, a distrofia muscular mais frequente entre todas elas. É uma doença genética de gerança autossômica dominante e que está relacionada com alteração nesse gene de MPK que se localiza no cromossomo 19. Então, a mutação que leva a essa doença é o que a gente chama de expansão de um trinucleotídeo. Então, nessa porção final do gene nós vamos ter um aumento da quantidade do tripleto CTG. Então, vejam que em pessoas normais essas repetições elas variam de 5 a essa patologia e se o número ele vai de 50 até mais de 2 mil repetições. Então, esse aumento da repetição que acaba levando ao quadro de doença. Essa doença tem algumas características muito marcantes. A primeira delas é a presença do chamado fenômeno miotônico, o que é um processo em que há uma dificuldade de relaxamento muscular após a contração. Aqui vocês veem que a percussão feita na porção tenar ela leva a essa contração da musculatura que fica inclusive com esse aspecto deprimido e demora até que você tenha o relaxamento dessa musculatura. Então, essa é a característica fundamental da doença do fenômeno miotônico. E aqui, então, gente, é uma situação que mostra dentro de um pedigree de uma família, quer dizer, a variabilidade que pode existir dentro dessa doença. Então, observem que a gente tem três pacientes aqui afetadas, a avó, a mãe e o filho e com uma gravidade muito diferente. Então, observem que a avó ela tem estigmas faciais muito brandos, uma doença leve, a mãe já tem um fenótipo um pouco mais evidente e, sem dúvida nenhuma, o bebê tem o quadro mais grave, o chamado forma neonatal ou forma congênita da distrofia miotônica. E essa, vamos dizer assim, variabilidade do fenótipo, gente, ela guarda relação com a genética, né? Por quê? Porque aquela expansão que vocês aprenderam há pouco, né, no slide anterior, ela pode, de uma geração para outra, ela aumentar, né? Então, muitas vezes a avó tem uma expansão da ordem de 60, 70, a mãe passa a ter uma expansão maior, chegando a 200, 300, e aí quando ela tem, então, o filho, essa expansão, ela aumenta muito, podendo chegar aí a mais de mil, duas mil, tá? É importante lembrar que as formas congênitas que tendem, né, quer dizer, a se expressar na forma de bebê hipotônico, elas, em geral, têm herança materna, ou seja, é uma doença na qual a mãe é que transmite, então, a alteração genética para essas crianças, e isso é muito raro quando a transmissão vem a partir do lado paterno, tá? Então, essa é uma condição que a gente tem que lembrar, e é importante nesses casos, não só examinar o bebê, mas muitas vezes você examinar a própria mãe, né, porque às vezes o exame clínico da mãe, ele pode, então, permitir o reconhecimento da distrofia miotônica do tipo 1. Um outro grupo de distrofias musculares que também podem ter uma apresentação inicial de bebê hipotônico, gente, é o grupo chamado de distrofia muscular congênita, tá? Como o nome indica, são doenças que têm uma expressão muito precoce na vida das crianças, e é um grupo que também conserva aqui uma variabilidade, uma heterogeneidade em relação, então, ao quadro clínico e em relação aos genes envolvidos, tá? Então, obviamente, a ideia não é que vocês guardem esses nomes, esses genes todos aqui hoje, mas entender que existe esse grupo, né, de distrofia muscular congênita, que também deve ser considerado diante de uma criança hipotônica de padrão neuromuscular. Então, em termos genéticos, as distrofias musculares congênitas, elas são doenças que estão relacionadas com alterações em proteínas, né, do músculo esquelético, mas em especial proteínas que se localizam na porção externa da fibra muscular. Então, são proteínas como complexo da distroglicana, como, por exemplo, a laminina alfa 2, como colágeno 6, e que basicamente tem uma função de quê? De ancorar a fibra muscular no colágeno intersticial. Então, dentro desse grupo de distrofias musculares, talvez a mais importante, né, a mais prevalente, pelo menos, é a distrofia muscular congênita na forma clássica, relacionada com a deficiência de expressão da merosina ou da alfa 2 e laminina. Então, são bebês que têm um quadro muito precoce, uma hipotonia muito grave, acentuada, né, o músculo claramente distrófico, como vocês viram lá no começo da apresentação, e, curiosamente, são bebês que podem ter também uma repercussão cerebral na forma de uma leucodistrofia, tá, e que pode ter uma expressão clínica muito leve, às vezes, ou seja, uma imagem muito alterada, como a gente vê aqui, com pouca clínica, mas em alguns pacientes a gente pode ter uma repercussão também clínica, levando, por exemplo, a atraso cognitivo, epilepsia em algumas crianças. Existem formas de distrofia muscular congênita mais graves, né, aqui a gente tem o que a gente chama de síndrome de muscle eye brain, ou seja, uma condição em que há uma repercussão sobre o músculo esquelético, mas também sobre a formação do olho e do cérebro, né, levando, muitas vezes, a situações graves em que há, por exemplo, uma agiria, um paquigiria, malformações de corpo caloso, muitas vezes, tá, certo? E aqui são formas extremamente graves, né, porque há não só o acometimento muscular, mas também cerebral, portanto, aqui eu tenho uma encefalomiopatia e um quadro que muitas vezes tem uma gravidade, enfim, muito intensa, levando a óbito nos primeiros dois anos de vida, tá? E, finalmente, né, o terceiro grupo dentro das distrofias musculares congentas é o grupo ligado com as mutações no colágeno 6, né, as colágenopatias, tá certo? Então, esse é um grupo que se divide em duas grandes condições, a síndrome de URIS e a miopatia de Bethlehem, tá certo? E aqui a diferença basicamente é o quê? É a gravidade e o perfil genético, né? Então, na miopatia de URIS, nós vamos ter pacientes que têm uma alteração no colágeno bialélico, ou seja, são doenças recessivas em que há mutação nos dois alelos que codificam o colágeno. Portanto, é uma condição muito grave, né, início muito precoce, são bebês que raramente adquirem a capacidade de marcha e até mesmo a capacidade de sentar sem apoio. Enquanto que a miopatia de Bethlehem, é uma condição em que a mutação está presente em apenas um dos alelos, de maneira tal que é uma condição com herança autossômica dominante e um fenótipo mais brando, né, exatamente porque existe um alelo normal que permite a produção do colágeno, né, ainda que em quantidade menor. Então, essas duas condições, gente, elas têm algumas características marcantes, como, por exemplo, a tendência à formação de cicatrizes hipertróficas e quelóides, né, porque a mutação exatamente é no colágeno, e esses pacientes, em geral, eles tendem a ter um padrão em que há, então, essa retração tendinha muito prematura nas mãos, né, em contrapartida com uma relativa preservação nas porções mais proximais, tá certo? Então, é uma condição que é importante ser lembrada, e aí as dicas clínicas envolvem, então, essa formação de colágeno prematuro, né, essa hipermobilidade distal dos dedos combinada com essa retração osteotendinha prematura, tá? Bom, um outro grupo que aí, enfim, também é importante ser considerado aqui dentro das miopatias, gente, são as miopatias congênitas, tá certo? Esse é um grupo também heterogêneo, tem vários tipos diferentes, e aí com padrões de herança e com genes distintos, tá certo? Mas é importante entender que essas miopatias congênitas, elas se diferenciam das distrofias congênitas porque são doenças mais benignas em geral, são doenças em que há um defeito de formação muscular, muito mais do que é um processo degenerativo muscular, tá certo? Então, são condições definidas a partir de achados morfológicos, né, da biópsia muscular, aqui a gente tem a miopatia nemalínica, em que a formação desses, como se fosse chapéuzinhos, né, esses bastõezinhos aqui, eosinofílicos vistos no tricrômico, a miopatia do tipo central core, né, em que você tem essas áreas centrais dentro da fibra muscular que não se coram, né, com alguns marcadores aí istoenzimáticos, né, e esse grupo, então, gente, de novo, a ideia não é que vocês guardem esses nomes, esses genes nesse momento, mas entenderem, então, que existem duas condições que têm características comuns, mas que também têm diferenças muito importantes. Então, eu tô falando de um lado das miopatias congênitas e do outro lado das distrofias musculares congênitas, tá? Então, diferenças básicas, miopatia congênita é uma condição tipicamente não progressiva, enquanto que a distrofia muscular congênita é uma condição que é tipicamente progressiva, em função do caráter degenerativo e, portanto, destrutivo do músculo, eu vou ter CK tipicamente elevado na distrofia muscular congênita e um CK tipicamente normal na miopatia congênita. Em termos de biópsia, né, eu vou ter alterações de natureza microestrutural na miopatia congênita, portanto, visíveis apenas na fibra, né, quer dizer, no maior aumento, enquanto que eu vou encontrar na distrofia muscular congênita uma alteração muito grosseira visível nos fascículos e, portanto, identificada já no menor aumento. E uma característica importante, algumas miopatias congênitas, elas vêm associadas com risco maior para desenvolver a hipertermia maligna, isso é uma coisa que tem que ser claramente detectada, né, e colocada para os pacientes e esse achado, ele não é reproduzido na distrofia muscular congênita, certo? Por fim, dentro das miopatias ainda, né, quer dizer, eu queria trazer para vocês uma colocação importante, é um grupo distinto, é um grupo metabólico, então, algumas doenças metabólicas do músculo, elas também podem ter uma expressão muito precoce na forma de uma criança hipotônica, e aqui o principal grupo que deve ser lembrado é a doença de Pomp, né, a deficiência de maltase ácida, que na apresentação infantil, na apresentação pré-precoce, ela então vem com uma profunda hipotonia, mas associada tipicamente com uma cardiomegalia maciça, né, então, lembrar sempre dessa condição diante de crianças que tenham uma hipotonia com padrão neuromuscular associada com a cardiomegalia maciça, né, esse tipo de condição, ele tem uma característica muito marcante na biópsia muscular, que é o acúmulo, né, de glicogênio na forma de vacúolos, né, que se coram muito fortemente pelo PAS e pela fosfatase ácida, né, então, essa é uma característica típica da doença de Pomp na sua forma infantil, tá, então, esses também sejam os três grandes grupos de doenças musculares que a gente tem que ter na cabeça quando se depara com uma hipotonia neuromuscular, tá, então, as distrofias, as miopatias congênitas e as miopatias metabólicas, em especial a doença de Pomp. por fim, né, para encerrar essa discussão, o último grupo que eu vou me dedicar agora são as miastenias congênitas. Então, esse grupo, gente, é um grupo que está relacionado com uma disfunção na transmissão do impulso, né, ao nível da junção neuromuscular. E isso acontece também por uma base genética em que há, então, alteração na síntese ou na expressão de proteínas dessa região, tá, eu estou falando, então, de mutações, por exemplo, nas subunidades do receptor de acetilcolina, mutações, por exemplo, na proteína musk, mutações na proteína rapicina e mutações no gene que codifica a acetilcolinesterase, tá. Então, a característica básica desse grupo de doenças é, do ponto de vista clínico, um quadro de fraqueza, mas com um caráter tipicamente flutuante, né, então, muitas vezes, há uma flutuação ao longo do mesmo dia ou, às vezes, dentro de dias subsequentes, tá. E do ponto de vista neurofisiológico, né, então, aqui é um grupo aonde a avaliação por eletrodermiografia ainda é muito importante, eu vou me deparar, então, com o padrão clássico, né, de falha da junção neuromuscular, que é expresso através do decremento, né, visto no teste de estimulação repetitiva de baixa frequência, tá. Então, aqui a gente tem, eu trago pra vocês um vídeo de uma criança nossa, né, um paciente que, no final, teve o diagnóstico de miesternia congênita, e aqui observem essa criança com um quadro de pitose muito importante, né, um choro muito débil, e observem que ela tinha necessidade, então, de sonda, né, pra permitir a alimentação. E essa mesma criança, após a administração de drogas antiforinesterásicos, fica evidente o quê? A melhora muito nítida, né, da pitose, um olho muito mais, um olhar muito mais vivo, muito mais evidente, tá. E a mesma coisa, gente, vista agora no próximo vídeo, né, observem que essa criança tinha, então, um choro muito pobre, né, um choro muito, pouco vigoroso, e esse choro, né, quer dizer, após a administração do antiforinesterásico, ele fica muito mais forte, muito mais vigoroso, tá. Então, aqui, eu trago, então, nesses dois vídeos, dessa paciente, uma dica clínica que eu acho que é extremamente importante, que é o quê? A resposta ao antiforinesterásico, a resposta ao mestinom. Então, miastenia congênita é, entre as causas de hipotonia neuromuscular, uma causa extremamente importante, porque ela pode ter uma resposta brilhante a esse tipo de droga e que pode ser útil para o diagnóstico e, naturalmente, pode ser útil depois para o próprio tratamento, tá. Então, no Brasil, a gente tem alguns dados já de literatura, né, algumas séries de pacientes, especialmente do sul do Brasil, mostrando que esse tipo de patologia, ele acontece, ele é presente entre nós, inclusive, identificando aí os genes que estão mais frequentemente relacionados com esse tipo de patologia, né, o CHRNE, que é o mais comum, seguido pelo gene DOC7, tá. Então, gente, para encerrar essa apresentação, e agora eu trago realmente o último slide, é uma espécie de resumo, né, um resumo geral da abordagem do bebê hipotônico, tá. Então, notem que o primeiro ponto importante é a distinção entre a criança hipotônica, mas que tem força, e a criança hipotônica, que é fraca, tá. Então, a criança hipotônica que é forte, é aquela criança que tem reflexos exaltados, uma resposta, né, plantar extensora, clonos presente, e um atraso de desenvolvimento global, que vai além da parte motora, portanto, um atraso cognitivo, tá. Esses bebês também, muitas vezes, vão ter uma fraqueza axial importante, convulsões, e estigmas com microcefalia e alteração do crescimento do perímetro cefálico. Então, gente, esse é o grupo das hipotonias centrais, tá, das hipotonias de causa, né, de neurônio motor superior. Aqui a investigação, ela passa, então, por investigação de imagem e por marcadores aqui, né, genéticos e bioquímicos, lembrando, então, de condições sindrômicas, como o síndrome de Down, Prader-Vir, síndrome de Zellweger, e alterações estruturais cerebrais lembrando, em particular, da paralisia cerebral. Não esqueçam que paralisia cerebral, ela pode, numa fase inicial de doença, ter um comportamento hipotônico, tá. E o outro grupo, que é o grupo das crianças hipotônicas fracas, né, então, aqui eu tô falando de quê? Das causas neuromusculares. E as dicas clínicas, então, gente, quais são? Reflexos agulhidos, um atraso seletivo do ponto de vista motor, né, portanto, com o perímetro cefálico, com interação social, que são normais, e uma fraqueza que envolve, então, a musculatura, né, difusamente, mas em particular, a musculatura antigravitacional, tá certo? Choro fraco, uma língua com fasciculações, e como vocês viram no caso da AME, aquele padrão de respiração paradoxal, tá? Então, para esse grupo, a triagem inicial envolve marcadores laboratoriais, tá certo? Em alguns casos, ela é tendermiografia, mas eu diria que, na maior parte das vezes, a investigação, ela vai caminhar para estudos genéticos moleculares, em especial, direcionados para as causas mais comuns. Lembrem da atrofia muscular espinhal, das distrofias musculares congênitas, e das miopatias congênitas estruturais, tá certo? Eu encerro por aqui, e de novo, agradeço a oportunidade de participar dessa jornada. Muito obrigado.